E o último evento do ano está finalmente chegando, ele já tem nome, já tem data e também tem informação, incluindo informação sobre novas recompensas bem tops. Bora falar sobre tudo isso aí hoje. Salve galera, Lucas Boss aqui. Se você por acaso não tá em Narnia, você viu que tem essa nova notificação aqui no game, né? Anunciando o seguinte, não perca a próxima FC Mobile Live, dia 19 às 19 horas, que justamente é o horário que eu faço live aqui. Então acompanharei essa live aí e farei tradução simultânea ao vivo, beleza? Então pra não perder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e cola aqui dia 19 às 19 horas para acompanhar essa livezinha aí, tá bom? Então faça isso, deixa o like aí para apoiar o trampo do boyzinho, inclusive hoje voltamos com live normalmente, beleza? Peguei uma gripezinha, porém já tô suave, então já fortalece com likezão. E bora falar aqui que temos bastante coisa nova para comentar, né? Sobre as novas contratações misteriosas, não tem segredo aqui, né rapaziada? Já falei quem que vem. A cartinha de MD que vem aqui vai ser o Park de Sung, né? Ou como eu chamo ele, Tak de Sunga. E temos também o Forlã 89. Duas cartinhas legais, que dá para usar em vários times e que é legal. Porém, né? O fato é, a gente quer logo que passe duas semanas para liberar mais uma cartinha 92 para a gente e não tem mistério nenhum. Outra coisinha, aproveite aí os últimos dias do evento Rivals e principalmente acumule bastante token de Rivals, ok? Que no caso é esse token aqui. Após pegar as recompensas e tal, beleza? Acumule esse ponto. Por quê? Porque quando vem o evento novo e o evento que vem novo, que é o evento de inverno, ele vai ser o evento principal. Então, na loja, pelo menos até então, sempre teve um pacote onde você troca os seus pontos de evento antigo por ponto aqui de evento novo. Então, não deixe de jogar evento de rivais só porque acabou já, você pegou o que tinha que pegar, beleza? Já vai começar com um salto a mais, fica a dica. E falando sobre novas recompensas importantes, aqui no Divisions Rivals teve ontem, né? A recompensa que ganhamos por ter atingido Divisão X no DDA, 1 contra 1 e também modo Manager. Porém, não gaste os seus pontos ainda. Mas, boss, por quê? Aí anunciou que virão aqui novas recompensas, ok? E pode ser desde algum eventinho novo, algum pacote com carta do novo evento ou pode ser pacotes até mais baratos. Por exemplo aqui, uma cartinha 80 custa 500 pontos. Pode ser que aí diminua o tanto de pontos que pede, ainda mais em trocas que pedem mais. Então, ó, segura a emoção, guarda os seus pontos e quarta-feira tem renovação aqui e vamos conferir tudo isso aí ao vivo com vocês, tá bom? E bom, sobre o evento Winter Wild Cards em si, o que é que temos de informação até então? Olha, esse evento aqui até então é um mistério, porém garimpano, dá pra gente pensar alguma coisinha. No FIFA de console, 2022 e também em 2023, teve um evento com esse mesmo nome aí. O design foi realmente esse aí verdinho, porém diferente do evento Capitães, que é focado em Capitães. Evento Rui Burke, focado em cartinha, que tem um defeitinho e eles vão lá e melhoram. As cartinhas que vêm aqui são simplesmente aleatórias. Tem desde De Bruyne, Kanté, Sancho, Mendy, Tomori, Butlan, Dembélé, até um Alexandre Pato tinha ali perdido. Então, não tem um, como é que fala, um mapa em si do que deve vir nesse evento aqui. É realmente um mistério muito grande, ó. Tem Neymar ali, não tem, sabe, um foco. Quero colocar cartinhas natalinas, tem nada a ver com isso. Entretanto, a gente... Eita, a voz falhou, hein? Entretanto, a EA pediu... A EA não, a gente pediu e a EA atendeu. Vai ter sim a cartinha do Messi. Eu acho que é uma das poucas cartas confirmadas aqui no jogo. Tanto que em concepts aqui, ó, do madridista, concept aqui dele também, nossa senhora, hein? Ó, o Messi já é confirmado. Se vem no mesmo evento, Messi, Mbappé, o Hakimi, que tá sumido pra caramba, o Rodrigo acho que não vem não, viu? Os robôs lá seriam uma carta aleatória pra vir. Mas em um evento com o Messi e Mbappé, já dá um brilho total pra ele, né? E aí fica uma questão que eu vou comentar daqui a pouco. Por ser o último evento do ano, o pessoal tá colocando um hype a mais, sabe? Na questão de, tipo assim, pô, tem que vir Ronaldo e Gullit. Eu acho que a EA não solta uma versão Prime do Ronaldo e do Gullit antes do evento TOT. Eu acho que são cartinhas de um patamar tão alto que eles vão aguardar chegar um evento gigantesco, que é o caso de um evento TOT, evento TOTS, pra aí sim começar a lançar cartinhas como esse aqui. Agora um Best, um Wander Sanofo, Jarzinho, Morientes, Cap de Vila, Cole, Paulo Futre. Esses aqui eu não descarto, que nem eu comentei, pode ser full aleatório o que vai vir nesse evento aí. Temos alguns Concepts a mais aqui, porém, velho, o patamar do Concept, do madridista. Concept é cartinha conceito, tá, rapaziada? É tipo uma especulação de quem deve vir. E o Concept, ele é muito importante porque eu tenho certeza que alguém dentro da EA dá uma olhadinha, vê qual que é a expectativa da comunidade e aí ele toma uma decisão. Ou vai lá e lança pra agradar, ou vai lá e despista. Então eu acho muito bom olhar uns Conceptzinhos aqui, né, que o pessoal tá mais fazendo. E por enquanto, esses aqui são só alguns dos vários que já fizeram, tá, rapaziada? E destaques, obviamente, é torcer pra vir um Mbappé, um Icon Prime cabuloso e o Messi é confirmado. E outra aposta que estão fazendo bem grande pra esse evento aqui é em questão de pacotes com joia. Tendo aqui com o perfil First How, fez aqui uma lista de tarefas pra você concluir, pra juntar joias, pra se preparar para esse evento aí. Então, começou comentando ali pra você fazer, guardar as cartinhas 80, 35, pra fazer trocas dentro do evento. Eu acho essa uma boa dica. Salvar os seus pontos de passe e também pontos do evento novo, também é importante. E por enquanto, ver anúncio, resgatar coisa em evento, pra você acumular também o máximo de joia possível. Quem tá acompanhando uma série do zero sabe como é importante as suas joias pra evolução da conta, né? Inclusive, se é tão importante assim, talvez, se você tiver mais paciência, é uma boa estratégia gastar as suas joias para um evento maior ainda. Porque tem uma informação bem importante que eu vou falar daqui a pouco. O Saporite postou outra informação aqui, ó, que sim... É, deixa eu colocar português aqui, rapaziada, pra ficar mais bonitinho, pra ajudar a entender, né? Sim, possui algumas trocas de pontos, o evento, não sei o quê, né? Continue, então, coletando pontos e vai, salve seus pontos de passe. Provavelmente, os pacotes da loja terão desconto de 75%. Information, evento que, é, vai ser com bastante foco em loja. Então, primeiramente, negada, uma crítica aqui sobre a repetição de evento. Dos últimos eventos que tivemos, a grande maioria é um capítulo principal, que você pega uma cartinha que, pra maioria de nós, não serve para o time titular. E a graça do evento inteiro tá na loja, aonde você vai gastar joias e pegar pacote. Essa lógica de eventos já tá ficando saturada. Tá na hora da EA mudar um pouquinho, lançar um negócio diferente, algum evento, nem que fosse, igual aquilo que tem o do Zidane, que você completa uma jornada, evolui uma carta, ou algum evento com algum foco diferente, sabe? Tem que ter um evento diferente no jogo. Fica uma crítica. E agora, é uma informação que eu não posso dar detalhes. Que informação é essa, boss? Olha, não criem grandes expectativas para esse último evento do ano. Eu mesmo tava criando expectativa, e falei assim, caraca, mano, último evento do ano, tem que vir um negócio absurdo. E alguma pessoa me deu uma puxadinha de frente e falou assim, boss, olha, o nosso foco tá mais em 2024, que é quando já vai começar a vir evento TOT, vai ter o evento da Eurocopa, que vai ser, tipo assim, um evento parecido com o da Copa do Mundo. Então, vai ser legal, vai dar a aproveitar, vai ter coisa boa, vai ter Messi. Mas, ó, não crie grande expectativa. Então, o que falam pra mim, eu falo pra vocês também, beleza? Que vai ser legal muita coisa, vai ser, que nem eu falo, evento tem que ter o tempo inteiro, porque, de um jeito ou de outro, a gente aproveita alguma coisa. Por exemplo, pra que é evento de capitães, eu não acho que é um evento incrível. Mas dá pra se aproveitar pra farmar ali algumas joias, alguns tokens, farmar alguma cartinha 90, e trocar por masquerano. Então, já ajuda. Então, tem que ter. Mas, nivelem a expectativa. E lembram que eu tava falando sobre evento diferente? Esse aqui é um print de um evento, tá tendo? Lá no UFC Mobile chinês. Mano, ignorem o Over, ok? Porque o Over é um bagulho bizarro. Mas, velho, olha que legal isso aqui, gente. Deve ser um evento de evolução, né? Que uma cartinha só tem algumas versões. Mas, olha que bonito, mano. Lembra bastante os heróis do ano passado. Olha que da hora, mano. E não só essas cartinhas aí, tá? Os icons são especiais. Mas, olha... Eita, tô morrendo aqui? Por que isso? Mas, olha as cartinhas comuns também. Que negocinho bonitinho de se ver, né, gente? Que negocinho bonitinho, gente. Então, e aí? Criatividade. Vamos focar? Porque se for lançar algo ruim, a gente critica. Se for algo bom, a gente elogia. Então, nós queremos... Eu acho que todo mundo aqui é coisa boa, fechou, gente? Então, não se esqueçam de participar do livezinho daqui. Livezinho aqui amanhã também acompanhando tudo. Quarta-feira chega o evento novo. Saem novas informações? Eu trago aqui no canal. Então, pra não perder, se inscrevam. Ativem o sininho. Incentiva com o seu like aí. Teve EP ontem, hein? Novelinha do Boss. Bater bom ger. Foi coisa boa. Quem não viu? Passa lá e dá uma olhadinha. Vai estar aqui aparecendo daqui a pouco. Hum... Na tela, fechou? Um grande abração a todos vocês. Fiquem com Deus. E falou! Valeu, fui! E tamo junto, meus lindos. É nóis!